Um parque que explode as montanhas de cores, com as suas mais de 20 espécies de árvores floridas. Você pode vir pra cá apenas apreciar a paisagem ou fazer as trilhas que te levam pela montanha no meio das flores pra uma vista panorâmica da cidade e de um coração florido. São três tipos de trilha, com trajetos que variam de 30 a 60 minutos. Mas, em todas elas, uma coisa é certa. A beleza natural não vai ficar de fora. Localizado num bairro rural de Fukushima, esse parque foi criado pelos agricultores pra ser o melhor local de apreciação das flores de cerejeira da cidade. Esse é o Hanamiyama Parque. O custo pra entrar nele é zero, é de graça. E eu recomendo que você venha pra cá durante o dia pra você poder apreciar as várias tonalidades de flores que tem aqui. E, se você curte vistas panorâmicas e beleza natural, ele não pode ficar de fora do seu roteiro de viagem ao Japão. Tá gravando? Marina é mais rápido. Vai ter que te ensinar. Passa a da frente que eu quero chamar. Aqui, dá licença. Deixa eu passar. Aprende como é que você faz. A frente. Tchau.